A medula, ela deriva, como todo o sistema nervoso, daquela camada chamada neuroectoderma. O neuroectoderma, ele vai sofrer diversas transformações ao longo do desenvolvimento embrionário na neurulação, até formar duas porções terminais. As cristas neurais, cristas porque são duas, uma de cada lado, na região pós-terolateral, cristas neurais. E essas cristas neurais, elas formam o sistema nervoso periférico. Uma outra formação desse neuroectoderma é o tubo neural. E o tubo neural, ele vai desenvolver os órgãos do sistema nervoso central, e um deles é a medula espinal. Isso significa que os órgãos do sistema nervoso central, eles mantêm uma estrutura parecida com o tubo. Uma luz no centro, precisa de uma luz para ser um tubo, precisa ter uma cavidade central, e isso vai se manter. Evidente que esse tubo, durante o desenvolvimento, ele começa a dilatar na porção mais cranial, formando aquelas três vesículas primordiais, que é a vesícula prosencefálica, a mesencefálica e a rombencefálica, ou seja, o prosencefalo, o mesencefalo e o rombencefalo, que vão originar o encéfalo. Mas aqui é importante destacar que essas vesículas mantêm essa luz por ter origem do tubo, e essa luz vai dilatar, produzindo os ventrículos encefálicos. E a medula espinal, ela não vai sofrer essa dilatação, mas ela vai manter uma luz no seu interior, e essa luz na medula, nós vamos ver, é o chamado canal central medular. E a medula desenvolve, aqui no caso é um embrião, a medula primitiva, a medula primitiva é mais longa, não que ela é mais longa, mas a coluna não desenvolveu ainda, então ela ocupa o canal vertebral em níveis mais baixos, alcançando na idade fetal S2, depois a coluna vai aumentando de tamanho, vai crescendo, tendo seu desenvolvimento, e a medula vai chegar na altura de L1 para L2. A direita de vocês, aqui é um exame de tratografia, a tratografia, ela vai mapear os axônios, o trânsito desses axônios. Nós podemos observar aqui que na medula espinal, muitos axônios vão descer em direção a essa medula, assim como temos axônios que sobem em direção a porções específicas do sistema nervoso central, como cérebro e cerebelo, tronco encefálico, para que esse quesito funcional de comunicação, sistema nervoso e órgãos seja executado. Um detalhe interessante também nesse quesito embrionário da medula, é estudar essa medula em corte transversal, ainda nesse aspecto embrionário. Vamos dar uma olhadinha na medula em corte transversal, medula primitiva em corte transversal. Aqui nós observamos a fenda do tubo neural, o nosso canal central medular. Observem que a substância branca que eu estou pontilhando em amarelo vai ficar externamente, substância branca, já que é um órgão segmentado, e a substância cinzenta, achuriada aqui em vermelho, ela se localiza mais internamente. Essas massas cinzentas vão formar o H medular. Algo interessante acontece, nós temos aqui uma depressão, e depois ela é localizada em outros locais do sistema nervoso, eu vou colocar o nome aqui para vocês, é o chamado sulco limitante. E esse sulco limitante, ele divide duas áreas dessa medula primitiva. Uma área localizada posteriormente, e uma outra área localizada anteriormente. A região localizada posteriormente é chamada de lâmina alar. E a substância cinzenta dessa lâmina alar, ela vai receber por migração, por deslocamento, neurônios sensitivos. Então a substância cinzenta dessa região da lâmina alar tem neurônios sensitivos. Então nós podemos já configurar aqui, no desenvolvimento dessa medula, uma área dessa substância cinzenta sensitiva, sendo posterior. Enquanto que a porção anterior dessa medula primitiva é chamada de lâmina basal. E a lâmina basal, ela vai receber a migração dos neurônios motores. Uma porção anterior é motora. E aqui nós podemos fazer um pareado com uma doença chamada de poliomielite aguda anterior. Que é conhecida como paralisia infantil. Isso significa que as sequelas são sequelas motoras. Polio cinzento, mielo medula, inflamação IT. Então uma inflamação na substância cinzenta medular aguda na região anterior, que é uma região motora provocando o quadro de paralisia. Então o comprometimento é dessa substância cinzenta, desse corno anterior da medula. A medula depois de formada, e nós vamos estudar com mais particularidade isso à frente, nós podemos identificar aqui a entrada sensitiva, a entrada das informações sensitivas na região posterior, no corno posterior da medula. Isso vem de um neurônio pseudonipolar, neurônio pseudonipolar, localizado, o seu corpo localizado no gânglio sensitivo do nervo, e está captando a informação de um órgão. Pode ser uma informação visceral, pode ser uma viscerocepção, pode ser uma informação proveniente da pele, por exemplo, de dor, tato, temperatura, pressão. É uma informação que caminha pelo nervo, por esse neurônio pseudonipolar, e a sua entrada, o seu input, a sua chegada, é no corno posterior da medula. Já o neurônio motor está localizado no corno anterior, o seu corpo está no corno anterior, e desse neurônio a informação segue pelo axônio em direção ao nervo até a musculatura específica. Isso é muito interessante porque o nosso neurônio sensitivo, esse neurônio pseudonipolar, por estar no gânglio, o seu corpo, ele é derivado da crista neural, porque ele está numa região do sistema nervoso periférico, o gânglio. Já o nosso neurônio motor medular, ele está no corno anterior. Então, esse neurônio motor é derivado do tubo neural. Observem também aqui, não podemos deixar de citar, a diminuição do canal central medular. Ele diminui, já que essa medula ganha massa em torno dele, e ele deve ser um canal diminuto, e nós temos doenças onde esse canal aumenta de tamanho e prejudica o trânsito de informações como veremos, que é a chamada seringomielia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.